Não era tão alto Morri Eu tô jogando contra pirâmide, eu quase quebro meu controle mano, é tão forte que eu aperto o bagulho E aí Amo que ele só desistiu de encarar a espada no chão por algum motivo W foda Ai, comeu minha mente Uf, uf E a GG galera, o Morri é pra mim mesmo Ele ficou paradinho olhando Eu acho que você ganha a cheque Eu acho que não Eu acho que não Nossa mano, muita palha de perto uma da outra Vou aproveitar e fazer um gen com o helse aqui Terminar o gen com a galera aqui também É que eu sou assim, tá ligado? Eu mesmo em chaser eu gosto de fazer gen Ai Ai O cara me perdeu mano O cara me perdeu mano Vai xzão muito ninja, não tem como Vai xzão muito ninja, não tem como Dá um quita Dá um quita E aí 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 Ou não? Nice! Tirei o poder! O pirâmide joga inteligente. O pirâmide joga inteligente, né? Pegou na pontinha do meu pé. Pãe! Pãe! Lá, cai! Tirei! É! Pãe! 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 Inacreditável que vocês viram. Não peguei. Gente, ferrou mano. Esse Clown, ele... Brutal. Esse Clown joga bem, mano. Ele achou que eu ia pular. Aff... Tem dorem brutal. Mas ele joga bem, ele sabe tacar as garrafas certinho, mano. Nossa! Mas ele me deu velocidade. Tô bem morto. Tô bem morto. Eu nunca sei pra onde eu tô correndo sem janelas. Tô triste. Foi perdido. Droga. Quase que meu plano deu certo, velho. Falta um pouco. Esse Ignite é ator, né, mano. O cara não sabe zonar disso de Ignite, velho. Nossa, tu é givou, mano. Tu não vai givar. Tu não vai givar depois disso, velho. Fim inacreditável, mano. Pego nesse quê? Vamos ver. Já que pegou o guarda... Vamos embora. Nossa, maratonei o irmão. Vamos lá. 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 O cara foi blocar a pallet em vez de blocar a janela, genial, velho.